Olá, tudo beleza? Você sabe como é que faz os custos de uma importação empresarial? Essa talvez seja a decisão mais importante de um importador. Qual é o custo de importar um produto? Se você quer saber sobre isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Ok, então vamos lá. Eu sou o Rodrigo Giraldelli, fundador do China Gate e a nossa missão é facilitar a sua importação empresarial. Nós só falamos aqui de importação pessoa jurídica, CNPJ, empresas. Nosso foco é te ajudar a montar uma empresa de importação ou expandir o seu negócio, caso você já tenha uma empresa, através das importações. Nós não falamos sobre importação pessoa física, correto? Bem, uma das coisas mais importantes que você deve saber para fazer a sua importação empresarial é o custo do produto que você quer importar ou os custos dos produtos que você quer importar. Porque às vezes você está pensando em importar um produto, uma máquina, sei lá, ou às vezes você está pensando em importar uma série de produtos, uma linha inteira de produtos. É possível dos dois jeitos. E eu quero te convidar a pensar de três formas quando você pensar nos custos dos produtos que você quer importar. Três formas, três blocos, melhor chamando, três blocos. O primeiro bloco. O primeiro bloco é o custo do produto mais o frete mais o seguro. Por quê? Eu estou falando basicamente aqui os meus exemplos de importação da China, mas esses exemplos você pode usar para importação de qualquer país, certo? Nosso nome é China Gate, mas a gente importa do mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, Canadá, mas o nosso maior volume é mesmo da China. Bem, então você tem o custo do produto mais o frete mais o seguro até chegar no Brasil. Essa soma é composta, o que nós chamamos aqui de bloco 1. Depois você tem o bloco 2. O que é o bloco 2? São as despesas de importação. Quando você for importar, seja por avião ou seja por navio, você vai pagar como importador, a sua empresa vai pagar uma série de despesas. São mais de 20 despesas possíveis. Não é que tem que pagar as 20 todas as vezes, mas existe uma série, uma lista de despesas que você pode pagar, como licenças, despachante aduaneiro, armazenagem no porto, movimentação de carga, emissão de documento, segunda via de documento se precisar, estiva, estivadores, qualquer prestação de serviço, conferência, desembarque, enfim, várias despesas você pode pagar. Taxa de Cisco Max, que é o uso do sistema lá da Receita Federal. São várias despesas que você vai pagar independente do volume da sua carga. Se a sua carga for de 100, 200, 500, mil dólares, você vai ter que pagar essas despesas. E se a sua carga for de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, você também vai pagar essas despesas. Por isso que geralmente as importações de pequena monta, de pequeno valor, ela não compensa. Porque você tem aqui, sei lá, mil, dois mil, três mil reais que você vai pagar independente do volume da sua importação. Exatamente por esse motivo que importação de pequeno porte não vale a pena no Brasil. Nós estamos aí tentando facilitar esse tipo de coisa, mas existem algumas barreiras que nos impedem. Despesas é o bloco 2 e despesas compõem o bloco 2 e o terceiro bloco são os impostos. Então em cima de tudo isso, você tem que pagar os impostos. Quais impostos se pagam numa importação formal, numa importação empresarial? Cinco impostos. IE, imposto de importação. IPI, que é o imposto de produto industrializado. PIS, COFINS e ICMS. As alíquotas variam de acordo com a família do produto, certo? Especialmente do IE e do IPI. A PIS e a COFINS geralmente é fixa e o ICMS depende do seu estado. Depende se é imobilizado. Depende se ele é para onde é que vai. Enfim, tem toda uma mecânica bem complexa aí para calcular o ICMS. Mas enfim, você tem que saber que são cinco impostos. Então vou revisar para você. Bloco 1, produto mais frete mais seguro. Bloco 2, despesas de importação. Bloco 3, impostos de importação. A soma desses três blocos é que vai dar o custo final da sua importação. E aí você vai dividir esse custo final pelo número de itens que você está trazendo. E aí você vai ter, de fato, o custo unitário. Com o custo unitário, você compara com o preço de compra no Brasil. E aí você vai saber se a sua importação é viável ou não. E a gente tem tido bons resultados. Mesmo com dólar super alto aí a R$4,00, R$4,00 e pouco. Não é difícil nós nos surpreendermos em importar produtos pela metade do preço que se compra no Brasil. Basicamente estou falando de produto importado mesmo. Se você compra importadora e tudo mais. Beleza? Então olha só, vou te dar um presente para te ajudar um pouquinho nessas contas, nesses cálculos. Tem uma planilha de custo. Em algum lugar aqui desse vídeo existe um link para você colocar o seu e-mail. E eu vou mandar lá no seu e-mail uma planilha de custo para você fazer o download. E aí você vai poder estruturar melhor e fazer o custo aí pelo menos de um produto com essas dicas que eu estou te dando. E junto com essa planilha eu vou mandar o link também para um curso gratuito, um curso novo de importação que eu preparei para você. E se você quiser assistir, está muito legal. Você entra lá, é online. Você pode ver aí da sua casa mesmo. Ou de qualquer lugar que tenha internet do seu trabalho. Vê aí se você pode ver no seu trabalho. Vê na hora do almoço, um pouquinho antes ou depois do expediente. Pode ver com seus funcionários. E eu tenho certeza que você vai curtir. Lá dentro desse curso tem uma área de comentários. São quatro aulas e a cada aula tem uma área de comentários lá embaixo. Eu tenho mais downloads lá. Tenho checklists e outras oportunidades bacanas para quem se inscrever no curso. Basta escrever o seu e-mail. Eu vou te mandar o link se você quiser. Planilha o e-mail. E aí você comenta lá embaixo, eu tiro dúvidas. Tem uma interação com a galera, comigo e entre os alunos do curso. São várias pessoas que já se matricularam e estão fazendo. Por enquanto ainda é grátis. Então se você quiser, faça sua inscrição. Tem algum link, algum lugar dessa página aqui em cima ou aqui embaixo. Ou até mesmo no vídeo. É um curso bem legal. Eu tenho certeza que se você se interessar por importação empresarial para a sua empresa, CNPJ, pessoa jurídica, você vai curtir esse curso. Se você está interessado em importação pessoa física, não é disso que eu estou falando. E na verdade eu nem tenho argumentos para versar sobre dropshipping. Importação pessoa física não é a nossa praia. Aqui no China Gate a gente só lida com importação PJ. Ok? Então é isso. Eu aproveito para te pedir uma forcinha. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir. Escreva o nome dele. E assine o nosso canal. A vantagem de você assinar o nosso canal no YouTube, tem algum link aí ao lado direito, abaixo, tem um link aí, assine. Você fica sabendo desses vídeos que eu publico sobre importação empresarial primeiro que todo mundo. Então você vai lá no teu aplicativo ali no seu celular, no seu smartphone. Ele vai dizer que tem um vídeo novo e você vê antes de todo mundo. Beleza? Então é isso. Se quiser deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que eu respondo todos no tempo que eu tenho. E é isso que eu queria falar com você. Eu sou o Rodrigo Giraldelli, aqui do China Gate. Agora eu vou voltar aqui para responder as perguntas dos comentários que me deixaram lá no curso gratuito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho